Vamos trabalhar agora, doutor? Sabe o quê? Olha só, artigo 3º, artigo 3º do CPP, ainda estamos em disposições preliminares, tá? Olha só, ainda estamos em disposições preliminares. Ainda estamos em disposições preliminares. Então já falamos de lei processual penal no tempo, lei processual penal no espaço, e agora eu tenho que trabalhar com você o artigo 3º. Doutor, o artigo 3º, ele vai trabalhar uma coisa que a gente chama de aplicação analógica, aplicação analógica e interpretação extensiva. E também trabalha com os chamados princípios gerais do direito. Tudo bem? Então o artigo 3º, 90% das questões que vocês vão encontrar a respeito dele, doutor, 90% das questões, vai trabalhar aquela questão relativa a texto seco. Então eu não preciso nem dizer, tudo isso aqui, tudo isso aqui, você vai encontrar no artigo 3º do CPP. E o artigo 3º fala assim, ó, a lei processual penal admitirá, admitirá, ou seja, ela admite a aplicação analógica e a interpretação extensiva. Ela permite esses dois. Fala assim, Pedro, perfeito, só que você foi absolutamente invasivo, porque eu não sei o que é aplicação analógica e eu não sei o que é interpretação extensiva. E aí como é que funciona isso? Eu tenho que trazer esse conceito para você. Vamos lá? Vamos trabalhar? Doutor, quando eu trabalho com aplicação analógica e interpretação extensiva, vamos falar primeiro da aplicação analógica, não é? Doutor, a aplicação analógica, a aplicação analógica é nada mais do que a analogia. É nada mais do que a analogia. Ah, ótimo, Pedro. Continua sendo absolutamente evasivo, porque eu não sei o que é analogia. Doutor, sabe o que é analogia? Analogia é aquela situação em que, por exemplo, o Código de Processo Penal não prevê determinado instituto. E como ele não prevê, ele pega emprestado de outra área do saber. Ele pega emprestado de outras áreas. Por exemplo, o Código de Processo Penal não prevê tal situação, mas o Código Civil prevê. Neste caso, você pega emprestado do Código Civil e aplica no Código de Processo Penal. Deu para entender? Isto é aplicação analógica ou analogia. Doutor, a aplicação analógica, perceba, portanto, você vai dizer que a legislação não prevê o fato. E é por isso que ela faz o quê na analogia? Ela empresta. Ela empresta o termo de outra área do saber. Isto é analogia. Bacana? E detalhe, agora vem a pancada. A analogia no Brasil, doutor, ela pode ser aplicada, perceba, em Bonan ou em Malan Partem. A analogia pode ser aplicada no Brasil em Bonan ou em Malan Partem. Pedro do Céu me dá um exemplo de aplicação analógica em Malan Partem. Do. Vamos lá? Imagina, você vê lá em ação penal que quem tem a qualidade para representar nos crimes condicionados à representação, doutor, é quem? Lembra do Cade? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, para representar ou para entrar com a queixa crime, tem que ter, se não houver a vítima ou seu representante legal ou se ela for declarada ausente, esse direito ele decai. Decai vai ser o direito chamado de sucessão processual para o Cade, cônjuge, ascendente e descendente e irmão. Eu te pergunto, ele previu o parceiro em união estável? Doutor, o CPP não prevê a união estável. Só que isso pode ser aplicado do Código Civil para o Código de Processo Penal? Aí pode. Doutor, perceba, eu estou emprestando algo em que a vítima vai representar. Olha só. E aí, no caso, a vítima estando ausente, o seu parceiro em união estável. Eu te pergunto, isso é bom para o réu? Claro que não. Isso é em Malan Partem. Pedro, mas ainda assim eu posso aplicar? Sim. Doutor, o processo penal admite tudo o que você imaginar de aplicação de lei processual em Bonan e em Malan Partem. Diferente daquilo que acontece com o direito penal. Então, atente-se a isso. O exemplo clássico de aplicação analógica ou analogia é justamente esse. Admite-se em Bonan e em Malan Partem e nada mais é do que quando você empresta. Como, por exemplo, o parceiro em união estável emprestado do direito civil para o direito processual penal. Bacana? Então, o Brasil admite a aplicação analógica. Isso é plenamente possível de ser feito. Pedro, interpretação extensiva. Ah, doutor, interpretação extensiva é mais simples ainda. Ou não, né? Todo mundo pena quando vai ter aula de interpretação. Cara, a aula de interpretação é uma aula que dói. É danoso você estudar interpretação, não é verdade? Então, vamos lá. Vem falar comigo, então, aqui a respeito da interpretação. Olha só. Interpretação. Eu gosto sempre de separar dois tipos de interpretações para você aqui. Pedro, quais são esses dois tipos de interpretação? Eu gosto de fazer a diferença entre a interpretação analógica. Tudo bem. E, em seguida, nós trabalhamos com uma diferença entre a interpretação extensiva. Olha que interessante. Existe a interpretação analógica e existe a interpretação extensiva. A interpretação analógica, eu quero que você se lembre desse G. Por quê, Pedro? Porque, olha só que interessante. Na interpretação... Olha só. Se o tema é interpretação, é porque existe previsto na lei processual penal. Então, pronto. Interpretação analógica não é a mesma coisa que a analogia. Na analogia não tem previsão do termo. Na interpretação analógica tem, mas eu tenho que interpretar. Entendeu? Vamos devagar. Olha só. Interpretação analógica. Na interpretação analógica, existe previsão legal do termo. Existe previsão do termo. O termo está escrito na lei, no ramo que você quer. Só que aqui, doutor, na interpretação analógica, a lei se utiliza de termos abertos e genéricos. Pedro, me dá um exemplo. Você pode dar um exemplo para mim? Doutor, sim. Quer ver? Exemplo. Penas cruéis. Fala para mim, o que é uma pena cruel? Penas cruéis. Fala para mim, o que é uma pena cruel? Concorda que eu não consigo estabelecer? Quem decide o que é pena cruel na prática no Brasil é o juiz. Então, a interpretação é dele. Isso é interpretação analógica. Pedro, o que é motivo torpe? Motivo torpe. Doutor, motivo torpe é um motivo vil, é um motivo repugnante. O que é vil? O que é repugnante? Por exemplo, matar por herança. Percebeu? Eu tive que interpretar o termo da lei de acordo com o caso concreto. Isso é interpretação analógica. A lei se utiliza de termos abertos e genéricos. Também, nesse caso, podendo ser utilizado em Bonan ou em Malan Parten. Tudo no processo penal em Bonan ou Malan Parten. Pelo menos essa é a regra. E a interpretação extensiva? Doutor, na interpretação extensiva também existe previsão do termo. Também existe previsão do termo. Mas cuidado aqui. Aqui, o termo não é aberto e genérico. O termo é restrito. O termo é restrito, mas inespecífico. Mas inespecífico. Inespecífico. Nesse caso, perceba o seguinte. A doutrina salienta que na interpretação extensiva, o legislador disse menos daquilo que ele gostaria de dizer. Na interpretação extensiva, o legislador disse menos. Quer ver? Dois exemplos para você. Exemplo, né? Que eu vou colocar aqui. Exemplo. Casa. Exemplo. Arma. Concorda que o conceito de casa é bem restrito, né? Só que eu tenho que ampliar um pouquinho aquele sentido. Ampliar. O legislador colocou casa, mas entenda que também envolve casa. Quarto de hotel, quarto de motel, local fechado de trabalho privado. Isso tudo é considerado casa no Brasil. Arma. Porra. Arma. Arma de fogo, arma branca. Percebeu? O conceito de arma é um pouco mais restrito, mas ele é inespecífico. É possível ampliar o conceito que a gente tem. Como, por exemplo, o pacote anticrime trouxe a uma inserção no roubo, em roubo praticado com arma branca. Doutor, roubo praticado com arma branca. Percebeu? Faca é uma arma branca. Eu interpretei o termo à luz dos fatos. Pronto. Isso é interpretação extensiva. É ampliar o sentido de um termo um pouco mais restrito na legislação. Repito. Interpretação analógica, interpretação extensiva, no Brasil, pode ser utilizada em bonam ou em malam. Ficou claro? Doutor, isso vem a ser a interpretação analógica, a interpretação extensiva e princípios gerais do direito. Nós não temos muitas dúvidas no que tange a esse ponto. Agora, nós vamos entrar no artigo 3A, que vai trabalhar com o chamado juiz das garantias. Doutor, estamos diante do momento em que a legislação foi alterada. Tudo bem? Antes de irmos para a tela, eu quero conceituar para você no quadro o que é esse juiz das garantias. Meu Deus. Doutor, o juiz das garantias foi um juiz extremamente criticado pela doutrina um pouco mais recente. Alguns a favor, alguns contra. Olha só qual foi a ideia de criação dos chamados juiz das garantias. Vem aqui comigo. Olha só que interessante. A lei. Então agora perceba que a gente vai entrar num próximo tema, que é o tema de juiz das garantias. O que eu tenho que fazer com você em relação a esse juiz? Primeiro, ele é um juiz inovador no ordenamento jurídico brasileiro. Tudo bem. É uma figura nova no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que entrou em vigência com o pacote anticrime. O pacote anticrime teve vigência no dia 24 de dezembro, mas a vigência plena somente a partir do dia 23 de janeiro. Tudo bem? Ela tem um mês de vacácio legis aí. Então, juiz das garantias. Vamos conceituar? Vamos primeiramente estabelecer um conceito? Doutor, fala pra mim. O que é juiz das garantias? Doutor, juiz das garantias é o juiz que vai atuar. É o juiz que vai atuar na fase preliminar, diga-se, investigativa. É o juiz que vai atuar na fase preliminar, garantindo, 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 assegurando os direitos dos investigados, dos investigados e dos presos. Olha que interessante. Isso é juiz da garantia. É um juiz específico para a fase preliminar, que vai, por exemplo, exarar uma série de atividades. Doutor, uma série de competências que eu também coloquei no seu material pra você dar uma lidinha no texto de lei. É ele quem vai autorizar, por exemplo, interceptação telefônica. É ele quem vai conceder, por exemplo, a prisão temporária. É ele que vai fazer uma série de outros elementos, várias competências atribuídas que eu vou pedir pra depois você ler no seu material. Mas, conceitualmente, juiz das garantias é isso. É um juiz que vai garantir os direitos de investigados e de presos em sede de investigação criminal. Então, vamos lá. Funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma linha da persecucio criminis. Perceba, ó. Persecucio criminis. Ou a persecução criminal. Você sabe que a persecucio criminis é subdividida em duas grandes fases. Sim ou não? Uma fase preliminar ou investigativa. Tudo bem, hein? Préliminar ou investigativa. E também uma fase pro-se-sual. Doutor, juiz da garantia, juiz das garantias é o juiz que vai atuar aqui, ó. Juiz das garantias é o juiz que vai atuar aqui. Detalhe. Ele é diferente do juiz do processo. Não poderá o juiz das garantias funcionar. Olha o nome. Olha o nome que a lei fez. A lei deu, na verdade, né? A lei fez, não dá. Olha o nome que a lei deu. O juiz que atuar na fase de inquérito está impedido de funcionar como juiz do processo. Deu pra entender? O juiz das garantias, doutor, ele vai atuar exclusivamente. Aí você vai me dizer, Pedro, mas por que a legislação fez isso? Doutor, mais um dispositivo, mais um dispositivo visando assegurar a imparcialidade do juiz. Para que o juiz não tenha contato... O juiz do processo, né? Imparcialidade do juiz do processo. Para que ele não tenha contato com atos preliminares na fase de processo e tomar parte ali durante o processo. Deu pra entender? Então, isto é o juiz das garantias. Bacana? Este juiz das garantias, doutor, obviamente é um juiz devidamente empregado no cargo. E aí nós temos que ver algumas peculiaridades específicas e legais a respeito disso. Principalmente prazos quanto a medidas cautelares. Agora sim, vamos para o texto legal para a gente entender como é que isso deve funcionar. Olha só que interessante. Primeiramente, vamos começar pelo artigo 3A, tudo bem? O artigo 3A vai dizer o seguinte. O processo penal terá estrutura acusatória. Olha a previsão expressa do sistema processual penal brasileiro. Agora, o artigo 3A, ele trouxe à tona expressamente o quê? Que o Brasil adota o sistema acusatório. Vedada iniciativa do juiz. Tudo bem? Na fase de investigação e a substituição da atuação probatória. Ou seja, um juiz vai atuar na fase de preliminar ou de inquérito e um juiz vai atuar na fase de processo. E aí vem o artigo 3B. Olha o que vai nos dizer o artigo 3B. Juiz das garantias. Olha o conceito aqui. É o responsável pelo controle de legalidade na investigação e pela salvaguarda dos direitos individuais que seja reservado ao poder judiciário, competindo-lhe um monte de coisa. Então, o artigo 3B, eu vou pedir particularmente que você leia esse dispositivo, porque é muitíssimo importante que você entenda algumas atribuições desse juiz. Tudo bem? Olha o artigo 3C. Vem comigo. Meu Deus, como isso é importante. Doutor, vamos delimitar a atuação do juiz da garantia? Será que o juiz das garantias atua em todos os casos processuais penais? Doutor, é claro que não. É claro que o juiz das garantias não atuará em todos os casos. Ele somente vai atuar naqueles casos cujos crimes tenham pena máxima superior a dois anos. Pedro, então você está me dizendo que o juiz das garantias não atua diante do G-Crim? Não. Não atua. Então, o juiz das garantias é específico voltado para a fase de inquérito e só atuará em crimes um pouco mais graves, digamos assim. Crimes cuja pena máxima estrapole dois anos e nunca nas suas intervenções. Tudo bem? Isto vem a ser o juiz das garantias. Ele não atua diante de TCO. Bacana? Sendo, vai cessar a sua atividade com o recebimento da denúncia. Tudo bem? Olha só, o MP ofereceu a denúncia e ainda estamos em fase de preliminar. O juiz do processo aceitou a denúncia, recebeu a denúncia, pronto. Para de atuar o juiz das garantias e a partir dali nós temos o juiz do processo atuante. Aí você pode me indagar. Pedro, tudo bem. Mas imagina, por exemplo, que uma prisão preventiva, que uma prisão temporária ou que alguma coisa, uma medida cautelar diversa da prisão, foi estabelecida na fase de inquérito. Isto para migrar para o processo. Como é que faz? Tem que acabar? O juiz tem que fazer uma nova averiguação? Como é que é? A lei também previu isso, galera. Vem aqui ler comigo o dispositivo. Olha só. Recebida a denúncia ou a queixa, as questões todas pendentes, elas serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Diga-se juiz do processo. Tudo bem? É o juiz do processo que vai resolver as questões pendentes. E esta decisão, olha só, o juiz da garantia, por exemplo, concedeu a prisão preventiva. Imagina. O questionamento é, o juiz do processo está vinculado à tomada de decisão do juiz das garantias? Mas não, ele não está vinculado. Claro que eu rachurei aqui para você, do texto legal, para destacar um pouco mais como é que isso pode aparecer para você. Não vincula o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento, deve reexaminar todas as medidas cautelares. Olha só. Ele deve reexaminar. E qual que é o prazo, doutor? 10 dias. Cuidado com o prazo para a prova. Vem aqui comigo de novo, só para a gente enaltecer um pouco mais isso. Olha só. Meu Deus, como isso é importante. O juiz das garantias pode estabelecer algumas medidas cautelares na fase de inquérito, como, por exemplo, tornozeleira ou alguma coisa do tipo. A partir do momento que esse juiz tomou essa decisão, recebida a denúncia, o agente não poderá continuar com as medidas cautelares implementadas pelo juiz prévio. O que precisa acontecer é um novo juiz reavaliar essas medidas cautelares na fase processual agora, que a lei chama de instrução e julgamento. Tudo bem. Esse novo juiz, ele deve reexaminar tudo, com duas características. Primeiro, ele não está vinculado ao juiz das garantias que atuou anteriormente. E segundo, ele tem um prazo para decidir sobre essas medidas cautelares diversas. Muitas vezes, muitas vezes, inclusive sendo prisão. Doutor, esse prazo é de 10 dias. Prazo, a prova, eu não preciso nem dizer que é importantão que você saiba. Na verdade, você sabe que prazo sempre é uma boa pedida. Bacana? Vem comigo, vamos continuar. O parágrafo terceiro, doutor, olha o que ele vai nos dizer. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na Secretaria do Juízo, à disposição do MP e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos à prova irrepetível, medida de obteção de provas ou antecipação de provas, que deverão ser remitidos em apensamento em apartado. Doutor, cuidado, olha só. De novo, os autos que o juiz vai avaliar, eles vão ficar guardados na Secretaria do Judiciário e à disposição do MP e da Defesa. Não vão ser apensados no processo, perceba. Não vão ser, salvo prova irrepetível, prova antecipada e outros meios e medidas de obtenção de provas, como, por exemplo, busca e apreensão. Doutor, de novo, vem aqui pra mim. Olha que importante. As provas levantadas em sede de inquérito não serão mais todas migradas pro processo, salvo três. Provas que a lei chamou aqui, primeiro, de medidas de obtenção de provas, provas irrepetíveis e também a chamada prova antecipada. São as três provas que, estas sim, ficaram apensados aos autos do inquérito que vão ser migrados pro processo. Você percebeu a importância disso aqui pra tua prova? Doutor, parágrafo terceiro é fundamental pra você saber. Não vai errar essa porra, hein? Vamos pro quarto. Parágrafo quarto. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Que não tem muito segredo. É claro que as partes terão, sim, acesso a esses autos diretamente acautelados na Secretaria do Judiciário. Avança comigo. O juiz que, na fase de investigação, perceba, praticar qualquer ato de competência dos artigos quarto e quinto, ele fica impedido de funcionar no processo. É aquilo que eu te disse lá na nossa linha do tempo. Então, nós temos, por exemplo, a fase de inquérito aqui e a fase de processo aqui. O juiz que atua na fase de inquérito não pode atuar na fase de processo. Ele fica impedido. Não é suspeito, hein? Ele fica impedido. E aí ele fala que nas comarcas em que funciona só um juiz, como é que faz? Só tem um juiz, Pedro. Como é que vai gerenciar todo esse processo? Olha só, ela fala assim, que os tribunais vão criar um sistema de rodízio. Os magistrados de outras comarcas vão atender isso daqui em forma de rodízio também. Ok? Artigo 3e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos estados, do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo tribunal. Doutor, nesse ponto, vem aqui comigo. Aqui a lei, ela estabeleceu um prazo específico que a gente tem hoje para regulamentação desse juiz das garantias. Óbvio que quem vai ter que regulamentar, inclusive exercendo função atípica legislativa, é o poder judiciário, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Tudo bem? Então isso aí vai ter que ser regulamentado internamente pelo poder judiciário. E isso é outro ponto que você tem que tomar bastante cuidado aí também. Para a gente fechar, vamos para o último artigo do juiz das garantias. Doutor, artigo 3f, 3ºf. Ele vai falar assim, ó. Pedro, você está querendo dizer que o delegado agora não pode explorar, por exemplo, a imagem do preso. Sabe quando vai passar uma reportagem e aparece o preso lá naquela parede que tem o símbolo da polícia civil? E muitas vezes explorando? Pois é. Olha só. Isso tudo vai ter que ser regulamentado pelo juiz das garantias. Então não pode mais a autoridade policial explorar para os órgãos de imprensa a pessoa submetida à prisão. E por fim, a lei tem um prazo de 180 dias para a regulamentação dessa história de juiz das garantias. Prazo total de 180 dias para regulamentar sobre isso daí. Tudo bem? Bacana? Doutor, com isso nós fechamos as chamadas disposições preliminares do CPP. Repito, as disposições preliminares, antigamente ela tinha três temas só. Ela tinha lei processual penal no tempo, lei processual penal no espaço e também aplicação analógica, interpretação extensiva e princípios gerais do direito. Eram as três partes, artigo 1º, 2º e 3º. Agora, com a inserção dos artigos 3A a 3F no CPP, hoje nós ganhamos um capítulo novo, chamado de juiz das garantias. Doutor, eu não preciso nem dizer que tudo isso que nós vimos aqui a respeito do juiz das garantias, peço encarecidamente, eu estou avisando, vai cair o texto seco da lei. E vai vir prazo, vai vir atuação, impedimento e se a questão for eventualmente objetiva, ela vai pegar os dispositivos que nós vimos nos parágrafos aqui e vai meter lá escancarado. É por isso que eu vou pedir para você tomar muito cuidado com o tema específico de juiz das garantias. Show de bola? Doutor, assim finalizamos o tema de disposições preliminares, o tal de juiz das garantias. Você está morrendo de medo desse juiz das garantias, na verdade? Doutor, que tema simples, que tema fácil, um tema doutrinário que agora sim foi positivado e eu tenho certeza que vai cair muito na sua prova. Bacana? 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 Obrigado.